Futebol é na Super! 63 anos no coração do povo! Jornal de outubro da Bélia, onde é o Sampaio? O que é do Lívia? O que é do Lívia? É do Sampaio! É da Bolívia, é da Bolívia, é da Bolívia! Sampaio, pois é! O Lívia, o capista do Bebicópe, na prova quente do Jornalinho, ele apareceu e desviou para o fundo do marrante! O Lívia, o Marcos, meu combate, eu não faço a cita, muito! 24 minutos, 24 jogados, 24 no segundo tempo! E o Lúcio, o Macabre, estou com 47 anos impedindo para a tocar na Véspedro Provincial, Penaute comigo, galera! Tem um! E o ano tem zero!